Oi, amores! Começando o primeiro vlog do canal. Hoje eu vou pro rancho. Falei lá no Instagram. Pra você que ainda não me acompanha no Instagram, meu user tá aqui. Então vão lá acompanhar e me seguir. E vou vlogar todo final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Dá oi pro vlog. Oi. Estamos indo. Vou gravar tudinho pra vocês. Pra vocês não ficarem de fora. De nada disso. Oi, amores. Começando o meu vídeo de vlog. Para de rir da cara, cara. Deixa eu começar a rá com a minha filha do vlog. É... Mas então... Ontem eu nem mostrei pra vocês o que lugar. Porque é capisco e tal. E a gente chegou à tarde. E aí eu cancelei o vlog. De ontem. Mas hoje eu vou fazer tudo pela casa. Vou mostrar tudo o que vai acontecer pra vocês. Eu acabei de acordar. Agora é nove horas. E... Eu vou mostrando pra vocês o que foi acontecendo durante o dia. É nóis! Eu vou mostrar pra vocês o que foi. E que bem, hein? Vou levar o leite, mas... Um monte das ruas. A gente pediu levar os radinhos. Olha aqui, tipo, um lugar coisinha mais... Algumaradinho da vontade de cobrir. Dá. Vlog. Oi. Vai pro vlog. Oi. Vai pro YouTube. Eu tô falando sério? É? YouTube. Não. Tudo lá. Vai colocar no YouTube. Você quer saber? Vai colocar no YouTube. Hein? YouTube. Quem? 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 Quem é que é? Quem é que é? Black sawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know If I could ever go A gente achou um marreco Eu pensei que era pai Mas diz o pai que é o marreco Quá? Quá? Ele não quer falar com a gente Vamos almoçar agora Já estamos bebendo Você com fome? Fala oi pro vlog Oi E é isso, gente? Tá claro, é? Acho que deu pra lá A gente vai ficar o dia inteiro pescando, bebendo E é isso que vai ter no vlog dessa vez, amores Porque a gente não tem mais coisas pra fazer A gente não pode sair E a gente veio pra cá Só pra relaxar Olha meu cabelo como já tá Esse aqui é muito lindo, ó E... É muito gostoso E o dia tá muito bonito Gratidão, velho Gratidão sempre Hora do almoço, né, amores? Vou almoçar agora E... E... Depois uma coisa vai ficar assim E eu vou assumir as tensações velas para o arco E depois eu vou tirar umas fotos Da posta lá Novamente, você não me acompanha lá no Instagram Me acompanha aqui, ó É só ir lá no link da descrição Ou procurar esse user lá no Instagram Amores, então Eu e a mamãe estamos aqui sentada Relaxando um pouquinho Vendo o pôr do chão Tá lindo, gente Lindo mesmo E... Hoje a gente não andou de barco Acredito que a gente vai andar amanhã Mas eu vou gravar pra vocês também E já tirei umas fotinhas O lookinho de hoje foi esse Pra eu tirar a foto Vão lá no Instagram ver Que eu vou postar a fotinha lá Já devo ter postado Que hoje eu tô gravando no sábado E esse vlog eu acredito que saia terça Então a foto já vai estar no Instagram Então vão lá Conferirem Que tem muita coisa legal por lá E agora eu voltei pra cá com tudo, viu amor? Com tudo mesmo Gratidão sempre Muita gratidão, gente Bom dia Hoje é o último dia de vlog A gente vai tomar café ontem Fiquei muito louca Nem gravei por isso E eu dormi Mas hoje é o último dia Acho que agora é 10 horas Mais ou menos umas 3 horas A gente vai embora Nosso almoço de hoje Ai, credo A gente vai comer senão? Hoje já é domingo E a gente vai tentar pescar de novo Porque a gente não conseguiu pegar peixe Nenhum dia Nenhum E agora a gente vai tentar de novo Antes de almoçar pra ir embora Vamos ver o que vai dar hoje Porque nos outros dias foi foda, viu? Não consegui pegar nada Vou sair na frente Eu não consigo ver essa câmera do iPhone A saga de pescar continua Gente, dá um oi pro vlog A gente não tem nada pra fazer, gente A gente tá aqui vendo os meninos andar de barco Né, moço? É Tô com vontade de nadar Já, já vou nadar Por que vai nadar? Vou, vou pular aqui, ó Aonde? Ah, tá Vai gravar o pulando ali? Uhum Hum Hum O meu ano Agora a gente vai lá na pracinha Que eu vou fazer umas fotos Pro Insta E a gente vai comprar um refri Uhum Uhum A gente vai comprar um refri pro almoço E ali atrás, ó Tem uma prainha De água doce Eu mostrei pra vocês mais cedo E lá tem até continha, né? Muito legal Eu vou virar pra vocês verem melhor Aqui, ó Onde eu tô é a igreja E aqui, ó Na frente tem a prainha Do outro lado De cá Tem até umas crianças nadando Bem gostosinho aqui Meu cabelo, coitado Tá pedindo socorro já Agora a gente vai lá de barco Pedras, coca-ponete Não É 1 4 5 5 2 3 4 4 5 6 Norte semana finalizada Sem sucesso Até o próximo Eu não fui deixar pra fazer o tour da casa Agora que eu tô indo embora já não, né Então eu vou fazer aqui pra vocês E vou deixar Aí no vídeo E a gente entra Tem uma partinha aqui E a sala Aí a direita Tem dois quartos E um de casal Com Um banheiro Aí saindo desse quarto Tem Mais um, dois começou a ter Salinha Aí tem a parte de cima Banheiro, outro banheiro Cozinha E já tá bonitinho Tudo combinado, né Tudo no turquês Tem Depois tem o fogão É a mesma coisa E aqui de fora A churrasquinha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma